A paz ainda é um sonho possível. Um verão e tanto na Globo. O naufrágio. Cuidado, cuidado com as costas! Uma família lutando pela sobrevivência numa ilha cheia de perigos e emoções. Estamos perdidos, Pedro. Você sabe disso. Dos estúdios de Walt Disney, um clássico da literatura infantil. Você nunca sonhou em ter uma casa no topo de uma árvore? A Cidadela dos Robinsons. Um filme inédito. Amanhã, depois de Araponga. Um verão e tanto na Globo. Estrela brasileira, um céu azul, iluminando de norte a sul. Mensagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal. Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade. E um ano novo cheio de prosperidade. Nacional, o banco que está a seu lado. Banco Nacional oferece. Atenção, emissoras da Rede Globo. Cinco segundos para o próximo programa. Decidido. O Ministério da Justiça abre processo contra o aumento do preço dos automóveis. Os agricultores destroem uma máquina no protesto que provocou o fechamento de duas agências do Banco do Brasil. O governo saca uma nova arma no combate ao reajuste abusivo no preço dos remédios. A abertura do comércio aos domingos vira uma batalha judicial em Brasília. Um alarme de bomba assusta a Casa Branca. A guerra contra a droga chega ao ar. O Peru resolve bombardear os aviões dos traficantes. Empresários dão férias coletivas para evitar demissão em massa num dos maiores polos industriais de Minas. A seleção da Alemanha unificada prova que é uma máquina de fazer gols já no jogo de estreia. Os fabricantes de brindes de Natal descobrem a melhor saída para conseguir bons negócios. Estes são os destaques do Jornal da Globo desta noite. E nós vamos agora a um resumo das principais notícias desta quinta-feira. Mikhail Gorbachev está só. O chanceler Shevardnadze diz que a União Soviética caminha para a ditadura e surpreende o mundo com a renúncia. O diretor da Polícia Federal quer remover Darli Darcy Alves do presídio das mordomias no Acre. Isto vai ser provavelmente proposto ao juiz, a quem está subordinado a esta prisão, e verificarmos se ele necessita ou não desta remoção. Funcionários da Saúde do Rio Grande do Sul completam 22 dias de greve e se recusam a participar da campanha de vacinação no sábado. Eles podiam dar uma paradinha na greve para vir vacinar a gente. A lei do reajuste dos aluguéis aprovada pelo Congresso vai ser vetada pelo governo. Por um mês, o mercado vai ficar sem regras. Para quem já tem um imóvel alugado, vale o que está no contrato. Para quem está pensando em alugar um imóvel por esses dias, é bom adiar o negócio. O ministro da Saúde critica os preços dos remédios e denuncia os laboratórios farmacêuticos por abuso de poder econômico. A ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, pediu ao ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, a abertura de um processo administrativo contra a Autolatina, a empresa que controla a Ford e a Volkswagen. A ministra acredita que a Autolatina tem praticado preços abusivos. Se for comprovado o abuso de poder econômico, a Rosen poderá ser enquadrada em leis que preveem multas e até desapropriação. No pedido de abertura do processo, a ministra solicita ainda que seja revista a fusão entre a Ford e a Volkswagen no Brasil. O ministro da Saúde, Alcine Guerra, quer que o Ministério da Economia aplique a lei antitruste também contra a indústria farmacêutica. De acordo com o ministro, os preços dos remédios vêm subindo muito acima da inflação. De quatro meses para cá, os preços dos remédios subiram em média 800%, segundo os cálculos do Ministério da Saúde. Subiram tanto que as previsões são catastróficas. Se a situação continuar assim, até a SEMI, central de medicamentos, que é responsável por 80% da distribuição de remédios no país, poderá cair doente. É que nesse ritmo, o orçamento do ano que vem de 50 bilhões de cruzeiros vai acabar nos três primeiros meses de 91. Este remédio aqui, o Cipro 500, para curar infecções mais sérias, custava há quatro meses 3 mil cruzeiros. Hoje, ele está há 12.294 cruzeiros. Ele está praticamente encalhado aqui na prateleira. E não é só ele. Na verdade, as vendas de remédios caíram em torno de 40%. O que não significa que o brasileiro está ficando menos doente. Ao contrário, sem dinheiro para comprar remédio, a saúde do Brasil está cada vez pior. Esses medicamentos tiveram aumentos variados. Certamente, muitos deles acima da inflação. Isto porque a indústria farmacêutica permaneceu, durante os últimos 40 anos, por incrível que pareça, sob rígido controle do governo, que provocou enormes defasagens nos seus custos. Mas o ministro da Saúde, Alceni Guerra, não pensa assim. Ele denunciou o abuso de preços. E com o aval do presidente Collor, foi pedir à ministra Zélia Cardoso de Mello que faça com as indústrias farmacêuticas, o que fez com a autolatina. Aplicar a lei antitruste e levar as indústrias para a justiça. Já existe uma série grande de medicamentos no mês de dezembro, que em 19 dias aumentaram mais de 100%. Então, aquela alegação de que era uma recomposição de preço no começo, não correspondeu, porque os preços vêm aumentando cada vez mais, numa curva vertical impressionante, que nós não sabemos onde vai parar. Mais da metade dos empregados das indústrias de contagem em Minas Gerais estão entrando em férias coletivas. E muitos não sabem quando vão retornar ao trabalho. Os empresários dizem que esta é a única alternativa para evitar demissões. Contagem é o maior polo industrial de Minas Gerais. São 12.800 empresas responsáveis pelo emprego direto de 450 mil trabalhadores. Nos primeiros meses do ano, algumas empresas demitiram funcionários. Na Belgo Mineira, por exemplo, 1.100 trabalhadores foram demitidos. A opção agora é não demitir. Nesse período de dezembro a janeiro, é normal dar férias coletivas a um quarto dos trabalhadores dessas empresas. Cerca de 220 mil metalúrgicos. No entanto, este ano, haverá um acréscimo de 30%. Mais 100 mil trabalhadores vão entrar em férias coletivas. E o período dessas férias, que em anos anteriores era de 15 dias, agora vai ser de um mês. E como as empresas alegam que estão fazendo isso porque não têm dinheiro, fica a critério de cada uma a forma de como pagar. Principalmente, o adicional de 33% a que cada trabalhador brasileiro tem direito quando entra em férias. A maioria está fazendo um acordo no sentido de só pagar o adicional no mês de direito de férias de cada funcionário. Com a desaceleração da produção, as empresas preferiram dar férias coletivas. Daí a razão de ter aumentado o número. Normalmente, seria de um, dois meses. As empresas dariam nesse período de dezembro de janeiro. E esse ano, a gente acredita que vai até fevereiro ou março. E em Brasília, o comércio ainda não sabe se abre aos domingos. O impasse entre lojistas e comerciários já virou briga na justiça. A polêmica do funcionamento do comércio aos domingos em Brasília vem desde outubro. Os comerciantes querem as lojas abertas.